A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cristiano Ronaldo É claramente falta Quem vai marcar? A CIDADE NO BRASIL O Ronaldo Silva Muito bem ganha ali a bola Fernando Torres Tem espaço para a recepção Grande oportunidade Esteve bem ali o defesa a cortar cruzamento A bola saiu para canto Bola metida por alto Tem espaço ali A oportunidade para arrematar Ele tirou a contar Que grande início de jogo Estou em vantagem Ainda nem chegamos aos 10 minutos Este tipo de gols Só vou mostrar Como o jogo depende muito A movimentação da bola Temos casa cheia Recomeça o jogo A equipa está em vantagem Por um zero Cabecimento forte e autoritário Pode atirar a baliza Silva 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 Fernando Torres Senna Estão apenas a massacrar os defesas Trocam a bola livremente Perto da área Sabendo que a defesa se vai desarticular Novamente Está sozinho no meio Vai descortinar agora a baliza A bola passou a linha de fundo E é ponto a pé de canto Bola para o meio Remata Está na área de penalti Gol A defesa foi totalmente batida E cede em um empate Este jogo parece que vai ser muito aberto Treinador e jogador São os visados Com este desagrado Que o público mostra Não está nada satisfeito Com esta exibição Partido igualado E está tudo como começou Agora é que o jogo vai mesmo a quem ser Raul Albion Xavi Bem trabalhado para ganhar a posse de bola Deco Bola na direção da baliza E este remate E é golo Há uma equipa com enorme determinação Estavam a perder por um E deram a volta Já estão na frente Dada a sua fama no jogo aéreo Admira-me a defesa Tê-lhe deixado atacar assim a bola É o 2-1 O jogo está ainda muito equilibrado E sem remate E a bola de novo a passar pelo guarda-redes Cinco minutos incríveis Dois golos de rajada Que deixaram o adversário desnorteado Bem, ele teve sempre o controle da situação Não foi? Numa situação de um para um Com o guarda-redes Ele sabia exatamente o que estava a fazer Dois golos a separarem as duas equipas Já vi Precisam desesperadamente fazer alguma coisa E nota-se que a equipa está mais perto do seu estilo de jogo Será que... E marcou! Este golo dá uma nova afeição ao jogo Só há um golo de diferença E ainda com tempo para se jogar Foi um golo muito bem marcado Mas temos de reconhecer o mérito daquele passo Que foi direitinho para ele Talvez o treinador esteja já a pensar em segurar o resultado Por vezes mesmo as melhores táticas Podem ser derrubadas pela garra e pela determinação de uma equipa Talvez hoje estejamos perante um caso desses Posso de bola mantida com um toque de habilidade Vai tentar... Saiu com segurança o guarda-redes Mas acaba por ceder o pontapé de canto Bola mantida no meio A bola foi afastada Que categoria a lidar com aquela ameaça Simão Fica com a bola Má intervenção da defesa Que grande defesa E agora o que pode fazer? O guarda-redes atrapalhou-se É canto O guarda-redes chocou aquela bola para fora Passa rasteiro Estão em boa posição Bola mantida no meio Tristão Saem a jogar da defesa para o ataque Xavi Fernando Torre Dispara Foi um balão para a bancada com o frangidor Que grande falhanço Aquele gol podia ter sido muito importante Ricardo Carvalho Simão A bola vai de uma extremidade para a outra Puyol É uma excelente dobra Última oportunidade para reduzir a desvantagem Com um bom cruzamento É o apito final Grande jogo aqui assistimos Excelente exibição E momentos de enorme emoção Com a equipa a recuperar de uma desvantagem E a vencer a partida É um balão para a bes Kurt